Muito bem galera, vamos lá então. As apostas para essa luta estão encerradas. Agora, fechamos. Temos aí 45% de apostas no Ginalas jogando de Mago Sucessão contra 55% de apostas no The Dark Lord jogando de Domadora Despertada. Mais uma luta da nossa amiga Zarca na quarta rodada da décima temporada do CDL. Vamos nessa! Muito bem, começamos o primeiro round. Primeira bola de fogo ali na cabeça, puxou o meteoro, cancelou rápido para não tomar o grab na cara. Domadora deixa o voidzinho dela ali para se defender. Lina usa ali a nevasca. Parece que a Domadora pulou dentro da nevasca ali, o debulso de velocidade caiu. O Mago vai para cima sem medo do void, entra dentro, dá suas porradas e sai de novo, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Temos o primeiro grab ali agora, a Domadora consegue conectar ali depois do teleporte. O Mago ficou sem ter o que fazer. A primeira vantagem fica na mão do Senhor The Dark Lord. Bola de fogo na cara, Maguinho escapa de mais uma, lá vem o meteoro, cancelou, tentou ali debubar, sem sucesso. Temos a Gol Mago tomando mais um grab, acho que não levanta mais. Mesmo com o debuff de velocidade ali, a Domadora consegue finalizar sem muitos problemas. O primeiro round fica na mão do The Dark Lord. É um match, de fato, bem interessante para a Domadora, que tem como colocar uma pressão ali grande, forçar os movimentos do Mago e pegar ele desprevenido, pelo menos sem recurso, né? Não é uma luta fácil para o Mago. The Dark Lord leva o primeiro round, vamos para o segundo. Vamos para o segundo. Vamos para o segundo. Primeira sequência de ataques. O Mago vai usando a Nevasca para se proteger. Ele joga a Nevasca, fica dentro dela ali, o que faz com que a Domadora seja forçada a tomar um debuff de velocidade, se ela for para cima. O Mago cola dentro do Void. Ousado o Mago, conseguiu escapar ali, mas fica vulnerável. Ele tem que usar o teleporte para sair do Void. Acaba ficando sem recurso de movimentação e a Domadora aproveita muito bem ali. Temos o primeiro greve, o primeiro V puxado. A Domadora vai para cima, parece que ela já conseguiu conectar de novo. O Mago no chão vai ser deletado e a vitória fica novamente na mão do The Dark Lord, que usa ali o seu salto com vara. Agora, precisamente, já pula ali no cangote do Mago. Gremizada na cabeça do garoto e leva para casa. Olha essa Domadora, cara. Ela passou por dentro das estruturas ali. Meu amigo, acho que o Mago não estava esperando por essa, não. Esse salto com vara aí foi de uma precisão que, meu amigo... Desumilde. Muito bem, vamos aí para o terceiro. Pode ser o último round. Está na mão do Senhor The Dark Lord. Mais uma vez ali com salto com vara. A Domadora vai para cima, defende ali de boas o meteoro no bloqueio frontal dela. O Mago vai usando muito, muito despretensiosamente os seus teleportes ali. Está ficando muito tempo vulnerável. A Domadora está quase aproveitando esse cenário. Mais uma vez ela vai para cima. Teleporte usado. Ele tem mais um ainda. Teleporte de novo. Agora ele fica vulnerável. A Domadora não vai para cima. Deu tempo ali já dele carregar o teleporte novamente. O Mago avança agora. Está sem teleporte. A Domadora resolve mais uma vez se afastar. Meteoro defendido. Mais uma vez o Mago vai para cima. Não conseguiu conectar nada. A Domadora passa por cima dele. Quase explode. Com 9% ali o Mago é forçado a utilizar o escapar. A Domadora defende tudo no peito. Bola de fogo. Raio na cara. Consegue ele jogar no chão. Mais uma vez o Mago volta. O HP dele está minúsculo. Não vai dar tempo nem de se curar. Puxou ali a área protegida. 7 segundos de felicidade. Mesmo assim a área protegida já não é mais a mesma. Já não dá para ficar completamente seguro dentro dela. Mesmo ali com a skill de proteção ativa. A Domadora vai para cima e enfia ali a vara no Mago. E já era. 3x0 para o The Dark Lord. Não tem como. 3x0 para a Domadora despertada.